Lá embaixo Tem um lá fora aberto Eu só vou tirar do foco Posso ficar com aquele ali, esse aqui dentro ali? Não Não, mas divide ele, não vou tomar tudo não O Liros do Gueto Vem pra lhe mostrar Tudo, 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 tudo Essa música eu não posso nem cantar, filho Essa música Se eu passar eu levo, mano Porque é o seguinte Vou conseguir imitar um psicológico Então tem mudança da casa se eu colar esse barato aí E não vou ramelar não, hein Falar da favela e escarai Os caras colar lá faz uma média classe da porra Tambor Promissor Cada cor com seu James Brown Vou precisar retocar aquele canto ali Aqui E aquele espaço ali só Tu, 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 tu Big W É um, dois mesmo? Só pensa Eu acho que é uma cor. Eu acho que é uma cor. Eu acho que é uma cor. Tchau! Será que vai pro show direto? Vou descer ali na favela só. Na hora que acabar aqui eu vou descer ali. Pro oeste. Vai ser na escadaria, né? Opa! Tudo igual! Opa! 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 Vai, velho! Que bom! Fica com esses copos pra vocês dois aqui, ó! Enche aí! Fica com esses copos pra vocês, ó! Fica com esses copos pra vocês dois aqui, ó! Fica com esses copos pra vocês dois aqui, ó! O mestre, o preste, Silvia Rafa, do Cala. Representando o Brasil, eu sou a Rafa, seu Rafa, sua flecha. Salve, salve, Silvia. O Brasil no Acústico Rafa permite vir a nós também, Silvia. Seja bem-vindo. O Brasil no Acústico Rafa, seu Rafa, seu Rafa, seu Rafa. Ah, o pessoal, o Lobato, o Calcão, ninguém no show. Não, ele toca no show, mas ele não é, ele é contratado. Não, isso tudo bem. Eu fico respeitado, sabe? É. Dois. Vou pegar a cozinha mais forte. Vai ser louco, hein? Vai tatuar tarde, noite. Eu sempre terei que pegar a cozinha. Vai fazer a cozinha. 26? Eles mesmo. 26, dia 26. Demorou. É a combinação para fazer o barato dos nossos. O olho vai ser assim. Oi? Só o olho. Nossa. Não dá para você pegar os dois, mano. Não, um só. Só a cara dele aparecendo. Só a cara aparecendo. Não dá para você pegar os dois, mano. Não dá para você pegar os dois. Tchau, tchau 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 Todo dia vou encarar o fé e Deus e na minha matona Se vai ser do bem Choga Todo dia vou encarar o fé e Deus e na minha batalha Esperda bem longe quando tudo isso passa Esperda bem longe quando o zumbi passa Todo dia vou encarar o fé e Deus e na minha batalha Esperda bem longe quando o zumbi passa Esperda bem longe quando o zumbi passa Força! 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 Força sem aquele confort Dia está na sua saia dançar Mata o bicho, a mão do cartilão Cota essa linha da cana Para o mar, a do velho, a do velho No bem, a do velho, 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 a do velho E aí E aí É? O quê, oé? Eu vou ter que julgar de mim, rosa É? É o quê, frameworks? Essa daí do Bob, você tem a perna foda aí, botilhadinha. Vai fazendo essa pegada o leão também? Talvez não. Já tem em mente o leão que você vai fazer já? É mais realismo. Esse esquema que eu não uso de Bob. Esse esquema vai dar uma forma mais mista. Eu vou mandar mais realismo. Eu vou olhar a transparência. Eu olho refletindo no palco do que eu tava aí.